Paulo, nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos, por causa de uma libertação Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permitiu entrarmos aqui, não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o quê? Pra dar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar Cantar o quê? Pra dar o quê? Silas, reage por favor, e se dessa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos parar Tá bom, vamos cantar, tá bom, vamos exaltar Mas assim, tu tenta aí, eu moro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar Se o laço acabou de acontecer, o chão acabou de acontecer O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu Paulo entrou, meu irmão, sentindo ele aqui Porém, agora é o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso, invisível E batível, ele é tremendo em cima do mar Paulo, eu acabei de sentir a cruz A corrente acabou de cair A corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, a corrente caiu Jesus chegou, o cássaro avalou Não tem prisão, que segura o amor Jesus chegou, Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o amor Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, senhora O chão tremeu, as paredes se moveram Todos os presos foram soltos Só que tem um problema, Paulo O imperador da mala vai nos chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? Eu já sei Eu vou falar assim, ó Desceu na terra, ele é varão de terra Forte, majestoso, todo poderoso A ele é honra, em toda exaltação Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o lão Ele abate, ele exalta, do jeito que ele quer E pra ele te exaltar, você tem que ter fé E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar Ele mata, ele fere, sem dar explicação Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima dessa onda, ele te faz que eu me amo Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Se tu cantar, em vez de reclamar Que segura o adorador E se tu cantar, em vez de reclamar Que segura o adorador Que segura o adorador E segura o adorador